Rafael Detona na divulgação Que elas vêm de fora, compra que é foda Nós de marola, fumando verdão E o menor desenrola, sacola de droga Pila de carro, dobra o quarteirão Que é cola com os moleque que é envolvido E pega vários artigos na situação E ela não faz ideia que tá correndo perigo E nós tá só com os pistolão Toma cuidado hein piranha Porque elas vêm de fora pra sentar na pica Dos menor que roube e trafica Vem da zona leste pra sentar na pica Dos menor que roube e trafica Agora cê quer é Porque elas vêm de fora pra sentar na pica Dos menor que roube e trafica Vem da zona leste pra sentar na pica Dos menor que roube e trafica Queda pro GBR que ele é envolvido E pega vários artigos na situação Ela não faz ideia que tá correndo o perigo E nós tá só com os pistolão Toma cuidado hein piranha Porque elas vêm de fora pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Vem da zona leste pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Eita, é o DJ GBM Que elas vêm de fora Compra que é foda Nós de marola fumando verdão E o menor desenrola Sacola de droga Pila de carro dobra o quarteirão Quer cola com os moleque que é envolvido E pega vários artigos na situação Ela não faz ideia que tá correndo o perigo E nós tá só com os pistolão Toma cuidado hein piranha Porque elas vêm de fora pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Vem da zona leste pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Agora cê quer é Porque elas vêm de fora pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Vem da zona leste pra sentar na pica Dos menor que roube pra ficar Dos menor que roube pra ficar Dos menor que roube pra ficar Eita, é o DJ GBN Epa ô cachorro Só lançamento Assim a concorrência não aguenta Explode Publica O